Qual que é, Vini? Qual fita, Jão? Qual fita é você, pai? Tu pegou minha moto ontem? Qual fita, parceiro? Qual fita? Se eles falaram, paga nos capangas... Ei, segura aí, segura aí, segura o bagulho aí. Então, mano, eles se aproveitaram de mim ontem e pegaram a moto? Parça, você fala... Aí, pegar tua moto deu 150 reais nos capangas. Você acha que isso vai pagar tudo o teu gasto com eles, caralho? Não, mano. Você gasta o quê? Tu paga a Mac pros caras, você acha que eu já não sei disso? Eu gasto 300 reais por semana de McDonald's... Mano, eu vou contratar dos moleque e já era. Ô, seguinte... Eu vou atrás de ti, tá? Fica esperto. Eu só vou falar uma coisa pra você. Você me chamou de uma pessoa errada, parceiro. Agora fica esperto com os teus carros aí que você tá fudido. Isso, merda. Você não tem que falar pra você bosta, eu vou desligar. Mano, e agora o que eu vou fazer, velho? Mano, eu preciso comprar um carro, velho. Eu preciso comprar um carro. Família, seguinte... Eu vou precisar moviar os meus carros aqui, Mustang... Todos os carros que eu tenho aqui... A porta da gente tá na rua. Se eu nem te passar agora ali, já é, rapaz. Um buzê, mano. É isso que é o problema, velho. Conto, quanto dinheiro tem aí, Zanato? Quanto, Zanato? Tem quebranar isso. Nós precisamos comprar um carro com urgência, mano. Com dinheiro falso? Não, mano. Mas tem dinheiro bom aí também no meio. Pode contar, Zanato. Mas é mais nota falsa do que bom. Vai, vai. Conta aí pra nós escutar. Vai, homem. Enrola aí. Quanto? Vai, vai. Um, dois. Não, é dois. Não, é cinquenta, seis, cento, cinquenta, duzentos. Tem mil? Tem mil? Não, conta aí direito, Zanato. Acho que contou tudo errado. Pode contar o dinheiro aí. Vai contando aí antes que eu vou. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos, novecentos, mil. Tem mil, mil só tem aí, pai. Tem mais de mil não, hein? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mil. Quanto tem? Tá vendo? Dois mil. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos, setecentos. Deve ter contado errado. Meu Deus do céu. Tá, fala o seguinte, Zanato. Cuida da minha casa. Cuida daquele carro que eu deixei ele na frente. Tá. Que eu e o meu irmão vamos lá comprar um carro reto. Puxa na OLX aí, por favor. OLX, Mercado Livre. Nesse site aí que tem esse carro barato aí. Vamos comprar. Pode o quê? Saveira. Será, mano? Será? Acho que Saveira não, né? Descarta esse. Olha. Pampinha pode ser. Pampinha. O que mais tem de opção? Não, mano. Já tive. Ah, daí eu vou entrar pra equipe dos gols do Nigo lá. Golf, Golf. Não, mano. Carro velho tem que ser. Carro velho? Carro antigo. É, Variante. Ui, credo. Não. Brasília? Não. Caralho, mano. Tem Uno, Uno. Não. Pascadinha em cima. Não. Também não. Então eu não sei, mano. Corsa? Saveira. Saveira? Saveira. Saveirinha? Saveirinha. Qual o carro que você prefere desses todos que ele falou aí? Peraí, é uma macobê. Ah? Pô, olha. Uma Kombi? Não. Mas ele tá pensando no povo todo. Não. Eu tô pensando em um carro de fuga. É um carro rapazana, mano. Carro rapazana é carro... Tem que ter bagageiro atrás. Ah? O que você acha, mano? Um carro B tem bagageiro atrás. Não, mano. Caminhão? Tá escondo. Como é caminhão? Caminhão? É só levar com troca. Que o que, rapaz? Vamos lá. Vamos embora. Vamos meter marcha. Meu Deus, família. Eu nem era pintar nessa motinha aqui depois do tombo de ontem. Tô todo esfolado. Tô todo arregaçado. Minha moto tá sem freio, tá, família? Foi por isso que eu caí. Ô! Ô! Acelera isso aí, cara! Não vou te deixar pra trás. Falei pra tu não vir junto. É pra acelerar, ô, seu animal! Não dá graça andar com esses caras que não sabem andar, mano. Os caras não sabem, velho. Tô com o dinheirinho aqui, família. Tem mais de dois e poucos mil reais aqui. Eu vou estar comprando o carro. Vou cuidar pra ele não cair agora, mano. Senão vai voar dinheiro igual o suficiente isso aqui. Tá ligado? Eu tô indo lá, família, comprar esse carrinho. É uma pampinha, tá? Eu acho que ela tem uma traseirinha lá. Legalzinho. Pra não gravar. Ô, mano! Eu vou deixar você, pô! Ah, não, mano. Tem que andar rápido, viado. Só porque eu caí ontem, tô todo esfolado. Eu acho que eu não vou andar. Tá esfora, velho. Vou dar um perdidão já nele aqui. É pra andar ou não, filho? Sabe que nós andamos na fuga, né, mano? Na fuga do cachorro louco. Vou deixar ele pra trás mesmo, porque o Edson não sabe andar, tá ligado? Se não for pra andar rápido, família, eu nem ando. Se não for pra andar rápido, família, eu nem ando. Ai, cai. Rola esse cabo, cara! Não anda nada, cara. Não anda nada. Dá vontade até derrubar. Acelera, animal! Na próxima vez eu vou vir sozinho. Tá esfora. Não sei se aquela moto é fraca ou é o maneta do Edson. E aí, rapaziada? Beleza? Vamos lá, família. Vamos ver esse carro aí. Espero que eu faça uma boa compra, né, cara? Porque vou ter que aposentar o Fusquinha. Vou ter que aposentar o Chevetinho. É, mano. Os carrinhos já foram, né, velho? Já foi, já deu o que tinha que dar, né, cara? Eu preciso de um carro bom. O Chevetinho mesmo não dá pra confiar mais. Já confiei muito nele. O Fusquinha, hum, só dá problema, velho. Gastei o mês passado R$ 1.800 pra tragar os fios. Aí agora já vem virando aí mão de obra aí, R$ 200, R$ 300. É melhor eu pegar esse dinheiro aqui e investir num carro bom, mano, do que pegar e ficar andando com o carro velho aí e tomando prejuízo aí. Tô, tem que correr pra oficina. Ah, tem que comprar o seu quê. Porque... Ah, é uma bosta, mano. Tá ligado? Então eu já vou... Ixi, maria, moiou, mano. Nossa Senhora. Tá cheio de viatura ali, cara. Ali, família, ó, o endereço ali, eu vou chegar ali e já vou comprar, mano. Se o carro for bom, bateu, pegou, era daquele jeito mesmo. Tá ligado? Só que eu tô sozinho, né, o Edson traz fora, mano. Não sabe a ideia de moto. Às vezes a gente tem que, família, ó, fazer a coisa certa pra tudo dar certo. Porque nos últimos dias aí eu não venho fazendo as coisas certas, mano, tá ligado? Por isso que vem dando merda na minha, nos meus rolês. Ó, aniversário onde, cara? Sabe o que eu fiz? Nada. Tô meio bolada na cara. Estigamento, cuspida. Perdi o respeito, pai. Nossa, tomara que dê tudo certo na compra desse carro aí. Já tô com o dinheiro aqui, pai. Tá amassado já o dinheiro. Parece dinheiro de bêbado. O endereço é aqui, pai. É bem aqui mesmo. Ô, animal! Tá perdido? Tá, isso fora. Fusca azul não... Vamos! Meu, cara, que enrolação, velho. Aqui, será o endereço? O carro que você viu na LX? Era aqui. Era de Fusca. Ah, esse aqui, ó. 3,300. Não, tá desbrincando, né? Cara, eu já tenho Fusca, velho. Tu acha que eu vou querer mais uma tranqueira dessa pra me incomodar? Ele é azul, né? Tu tem um rosa. Não, mano. Pode... Ah, ué, tá esfora, mano. Ô, que raiva, velho. Ô, tu é maneta, cara. Tu é maneta. Tu acha que eu vou querer um Fusca? Uma incomodação dessa com o pneu furado aí. Tá esfora, velho. Ô, eu falei pra tu ver um carro decente, cara. Meu Deus do céu, velho. Ah, vai te lascar, mano. Vim até aqui no bairro pra comprar um carro que eu já tenho, velho. E um carro bichado ainda. Tá esfora? Não, não. Eu já fico puto, cara. Vou sentar aqui, família. Vou dar uma fuçada na OLX aqui. No site que tem aqui. Ô, já fico puto. Nada mais vir sozinho, cara. Ah, mas tu fala as coisas e não fala as coisas. Eu falei o preço que eu queria, mas... É um Fusca de novo? Tá esfora? O que o dinheiro dá? Ah! Quer comprar um carro com R$2.700,00? É só Fusca. Tá, chega aí, ó. Ver se você não acha massa isso aqui. Só topo. Mas ele tem mil preços, né? R$3.700,00 não, mas não vai lá e desenrola, pô. Ah, mas... Ô, mano, quem compra de carro com dinheiro à vista assim? Ninguém, pai. É tudo pico hoje em dia. E o pico do carro não vê nem a cor do dinheiro. Chega lá com o dinheiro desse aqui, ó. Você compra na hora. O Fusca tava bem melhor de lado do que o... Pedeu furado e tudo, rapaz. Pedeu só encher no posto. Ah, pelo amor de Deus. Acho que é o que eu ia me incomodar com o Fusca. Esse motor daquele é R$1.300,00. Aquele nosso é R$1.100,00. Não, mano, não. Vou pegar o outro endereço aqui, ó. O que você acha que vai te ver esse aqui? Ah, vamos. A saveirinha, pai. A saveirinha top. O bom da saveirinha, nós podemos jogar as motinhas em cima e já ir andando. É, com o carro reserva, tá ligado? Com o reserva. Vamos nesse aqui, tamo nesse, velho. Vamos de novo, família. Vamos lá no outro bairro agora. Ah, esse fora, mano. Vim de lá aqui pra perder a viagem. Vontade de chamar no grau. Mas agora, enquanto eu não sarar, família, não vou poder empinar essa moto não, mano. Ui. Só de lembrar aquele tombo de ontem lá. Ui, chega a me dar repio. Ah, o Edson é foda, mano. Faz só cagada, velho. Falei pra ele ver os carros e o cara me faz só cagada, velho. Vamos no bairro aqui pertinho. Agora aqui o que mais tem é carro, velho, mano, pra comprar. Difícil não vai ser comprar, família. O problema é fazer o preço, né, mano. Bora, Edson. Bora que eu tenho que comprar esse carro hoje, pai. Acho que é nesse bairro aqui, mano. Minha moto tá feia, tá, família? Tá toda tortinha, mano. Coitadinha da moto, zeradinha, velho. Me dá um dó dar, né, família? Bora, bora. Vamos com nós, família. Porque hoje vocês vão ver o carro que eu vou comprar. E vamos ver no que vai dar. Vou dar um tal de transporte aqui, família. Assim que eu chegar ali, eu mostro pra vocês ali o carro. Fechou? Dei, dei, dei. Meu Deus, família. Estamos chegando aqui já. Ei! É aqui! Esse barro! É. Vamos chegando já, família. Mara que esse aí dê certo, mano. Foi um carrinho bom aí. Às vezes os caras anunciam um bagulho e é outro, né, mano? Isso que é a foto. Pra correr é uma merda. Acho que é nessa rua aqui, mano, se eu não tô enganado. Não, mais pra lá, acho. É a rua Pardalzinho. Ah, é aqui mesmo, ó. Rua... Não, não. Rua Cunha, né? Que eu tinha visto. Ah, é aqui mesmo. Ah, aqui, ó. Ah, meu Deus. Ixi! Não dá não, né, mano? Tá isso fora. O bagulho tá acabado. Nossa, mas tá feio demais. O cara enganou. Tá isso fora, mano. Falta que parecia bonito. Putz, merda. Você não tem nem motor essa porra aí, Atos. Tá isso fora? O cara falou que tava bom de lata de motor. Não, eu não vou comprar dinheiro dessa merda aí, cara. Tá isso fora? Não, não, não. Falta que parecia nem mais bonito. Nossa, mano. Que bosta, cara. Ô, carro lixo, mano. Ei, tem uma F1000. Aonde? Aquela que eu vi lá antes. Vamos lá ver, então. Vamos lá no outro bairro, então. Ixi, esse aqui não dá, família. Não tem nem motor isso aí, mano. Aonde que é a outra, Atos? Que falou? A caminhonete. A caminhonete? As duas quadras. Vamos lá, né? A gente vai estar aqui na direção principal e eu vou dar uma olhadinha. Vamos? Mas tava no site lá? Tá. Tava no site? Tá. Bora lá, então. Família, me tem o tal de transporte aqui. Já volto. Nossa Senhora, mano. Eu adoro a coluna estralando aqui nessa moto, velho. Terceiro carro que a gente tá indo ver, família. Essa aí? Ah, essa aí tá em movimento, pai. Essa aí tá boa, pelo jeito. Quem que é o dono dela? Sabe quem que é o dono dessa caminhonete aqui? Tá se vendendo? Qual que é essa caminhonete, Atos? Essa aqui é a qual é a SUV. A D10. Ah, essa é boa. Não quer vender, doutor? Não quer vender? Mas tá bonita, né? Bichona, né? Cara, ela é cabine dupla? Posso dar uma olhadinha, né? Olha, cabine dupla. Mas ele tá vendendo? Tá inteirona, né, velho? É? Olha, agora ficamos com essa aí mesmo. Pois é? Não, e a molecada vai tudo lá no teto, lá, ó. Aqui é tipo uma cama? Tá pra negócio, doutor? Já fechamos. Cinquenta, janeiro terceiro. Cinquentinha. Que motor desse? Esse é perto. Ah, perto? O motor novo, caixa nova, tudo novo. Esse é banqueiro, vende. Banco de pneu, como é que tá? Tá bom? Tá bom, eu tenho quatro comprado também pra você. Mas não baixa o valor? Não, mas não tá. Já ofereceram pra ele. Quanto tem que te oferecer? Ah, mas aí é muito, muita grana. Ele tá botando agora. O que o senhor vai dar aí? Eu ia ajudar o cunhado a puxar, a reciclagem lá até botar no cabeção, né? Entendi. Tem tudo de novo, não tem nada que fazer. Ah, sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro aí, por isso que eles tavam querendo... Ô Edson, vamos fazer o seguinte, vamos ver aquela saveirinha ali, que eu falei, por que é que é do brother meu e depois nós... Vocês tão... É só chegar aqui? Fechou, então. Fechou? Tá bom, doutor. Vamos lá, Edson. Vou ver aquela saveira lá. Família, eu liguei pra um brother meu. Ele falou assim, ô Janta, passa aqui. Eu tenho uma saveirinha pra vender pra vocês. Uma saveira mesmo, tá ligado, família? Só que é assim, ó. Não sei qual que é o preço, tá ligado? Ó, tem altos carros velho aí, pai, pra comprar, ó. Tá pra jogo? Se fusca aí. Oi? Tá pra jogo? Se fusca aí. Não, não tá pra venda. É? Ele tá funcionando tudo? Oi? Não tá abandonado, né? Não. Tô querendo comprar um carro hoje. Um carro tá fotógrafo, mano? Top. É, bonito. Dois quentos. Nossa, tem dois setecentos aqui. Vai que dá negócio. Vou dar uma passadinha mais tarde. Ah, fusca não dá, né, família? Vai que queria um milão ali, né? Vai fusca de novo, cara? Ô, o que mais tem é carrinho aqui, pai. Pra negócio, ó. Tudo pra negócio. Só querer. Ó o ninho, pai. O ninho pra jogo, ó. O ninho é bom, hein? Ô, Edson. Ó o ninho aí, ó. Bonitinho. Hã? Quer se perguntar pra ver se tá pra jogo o ninho ali? Que o seu brother já me falou. Vai lá na... Que eu tenho essa aveirinha pra jogo. Não, vamos ver o ninho. Pergunta do ninho ali. O ninho é bom, mano. É só botar uma escada. Pergunta ali. Ah, vai que dá negócio, pai. Tá bonitinho. E aquele coitãozinho, o ninho? Ah, também? Vamos ver essa aveirinha lá? Vamos ver essa aveirinha lá. Não custa, né, mano? Vamos ver essa aveirinha lá. Família, vamos... Última opção é ver essa aveirinha lá. Se não tiver, daí... E aí, rapaziada? Sabe quem tem um carro pra jogo aí? Oi? Sabe quem tem um carro pra jogo aí? Oi? Sabe quem tem um carro pra vender aí pra nós? Não. Não? Então fechou. Ah, família. Vou lá no brother mesmo lá e... Se ele vender, vendeu. Se não... Não sei. Ele falou que essa aveirinha... Dá dó, né, mano? Dá dó de vender. Ah, escreve. Fechou? Vamos partir pra lá. Já volto com vocês aí. Vai chegando já, família. Quebrada feia aqui, mano, que nós entrou. Para onde você vai? É a direita. Vamos ver se vai pela esquerda mesmo. Vamos ver se vai, vamos ver se vai. Quebrada feia aqui, se perdemos. Tá aqui mesmo. Nunca dei por aqui, família. Ixi, não tem saída, hein? Acho que não é aqui, mano. É uma empresa, ele falou. Açaveiro. Oi! Sai, 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 sai. Sai, vai pra lá. Meu Jesus amado. Meu corpo saiu do corpo agora. E aí, Lobô? Vem, Lobão. Vem. Edson, vira devagarzinho e sai vazado. Vira devagarzinho e sai vazado. Sai vazado, sai vazado. Sai vazado. Meu corpo, cara. Derreti agora, família. Agora eu falei assim, foi minha vida, mano. Pro saco. Pensa no tamanho do lobo ali, cara. Nossa senhora. Ai, meu coração. É, ele falou que é numa empresa, mas acho que não é aquela ali, não, velho. Cadê o Edson? Será que tá vivo? O Edson é muito enrolado, mano. Não acompanha nem a pau. Vamos, rapaz! Ah, ali, ó. Ali, ó. Acho que é ali, família. É um brother meu, tá ligado? E aí, doutor? E aí, doutor? E aí, doutor? Aham, tá bonito, hein? É essa aí? É, o brother do caralho. Caralho. Ô, mas vai dar dó de usar no dia a dia esse carro aí. Tá inteirão, né, mano? Você nem pensar com esse valor aí, já dá pra levar. Tá no valorzinho mesmo lá? É, aquele valor que passei lá, mano. Mas é esse mesmo, tem certeza? Não, não. É isso aqui. Ah, tá. Ah, não. Mas daí... Qual que é? Essa aqui? É, isso aí, pô. Tá louco. Meu, caralho. Ô, o carro tá filé, meu. O que é isso aqui? É, isso aí é... É rude? É aquele hatch hot, tá ligado? Aham. É só o início. Daí você só estica pra lá e... Pô, tá bonitinho, né, cara? Tá. Tu disse que esse fundo não tá afundando? Mano, se não subir em cima, não tem problema. Mano, faz um falho novo, tá bom? Abre isso aqui? Obrigado. O carro tá zerado. Qual que é o nome desse carro aí? É uma pica-corsa. Tá, mano. Se chegar no preço que nós temos aqui, nós fecha o negócio. Quanto que é aí, João? Conta aí pra nós. Ah, mas... Quanto que ele tá pedindo aqui? De dinheiro de bêbado. Quatro quilos. Quatro mil? Quatro mil. Mano, não sei não, hein. O quê? Não, não é falso não. Pode confiar, pô. Mas, fora, eu não ia te vender, tá ligado, né? Eu sei que a gente se conhece bem pouco, mas... Já trabalhei contigo, já me forneceu carne, pô. Não sei não, pô. Isso aí, ó. Não, pode conferir, pai. Tu me conhece, pô? Vamos ver. Dá uma olhada, Edson, o carro pra mim. Funciona lá o carro lá. Se for... Se tiver algum BO, eu vou lá na tua casa. Não, pode ir, cara. Pode confiar. Aqui o bagulho é louco. Não, confia, tá aí fora, mano. Não ia te dar dinheiro falso. Olha o tipo do dinheiro, mano. Não, mano. Pode confiar, tá aí fora. Edson, dá uma funcionadinha aí. Se der, meu mal, eu vou atrás. E aí, pai. Funciona aí. Já quebrou a chave. Meu Deus, cara. Eu acho que a chave é daquelas com sensor, tá ligado? Sei, aham. Entendi. Não, mas tá inteirinha, né, mano? Não, tá filhão, cara. Olha os banhos. Quero fazer um projetinho, tá ligado? Fazer um... Pô, isso aí é o canal. Top, né? Eu achei que era aquela ali, mano. Não, tá doido, né? Olha, bateu, pegou, cara. De primeira. De primeira. Tá doido. Vai, quer dar uma olhada ali? Liga aí, ó. É que ele sai aqui ali, ela desliga sozinho ou não? É, mano. Como é que tá do motor? Vamos abrir ali o porta-malas pra nós ver. Não vai me explodir o motor do carro. O motor tá zero, zero, zero. Qual que é esse motor aqui? Esse é 1.6. Caraca. Esse é o conceito, é pra paulhar mesmo. Pra paulhar mesmo. Só tem que pôr a gasolina. Na gasolina ele dá. Só que na gasolina ele tá se cortando? Eu acho que é gasolina. Top. Fechou o negócio, pai? Consegue chegar nesse valor ali pra nós? Eu vou contar ali, certo, quanto que tem ali. Fechou, fica à vontade. Oé. Tô achando que ele vai desconfiar, mano. Tem as notas falsas lá no meio. Aí vai passar aquele negócio na máquina. Será? Não, ele não deve ter aí, mano. Tá com dinheiro? Não, mano. Da ideia é roubo. Ele tá com dinheiro, mas ele tá com caro. Bota aí as motinhas então. Bota as motinhas. Joga aí em cima aí, vamos vazar então. O problema é esse cara vir atrás de nós aí, mano. É melhor do que eles arrumarem problema aí. Tu diz? Claro. Vamos botar então, vamos. Vai em cima mesmo. Mas o problema é que vai ficar no nome dele, amigo. Ah? Vai ficar no nome dele. Tu diz? Não, não, não. Joga essa moto aí, eu vou atrás. Joga aí pra dentro aí, vamos embora. Você entregou o dinheiro pra ele? Já entreguei, ele tá contando lá dentro. Não, você descobri que o dinheiro é que falta. Sim, vamos vazar, vamos vazar. Deu bom? Vai saindo, Edson. Vai saindo. Sai, homem. Ó, sem freio. Doutor, se falamos então, hein? Vamos testar o carro aí, mais tarde nós te falamos. Vamos conversando aí. Ó, eu achei que era essa aqui, pai. Não, mano. Isso aí é o que eu adoro, né? E aí, beleza? Só de boa? Ó, cuidado, cuidado. Você é um porra mesmo, né? Viu que legal, né? Você é o caralho. Você é um desgramadinho, viado. Ainda bem que eu segurei, cara. Porque senão, ó. Ah, você é um pestinha, velho. Eu sabia que ele ia fazer carga. Quase, galera. Ainda bem que eu segurei no punho, porque senão ia acertar o caminhão do homem ali. Mas é isso, família. O negocinho ali. Já tinha conversado no WhatsApp com ele. E esse carrinho agora é meu, família. Essa saveirinha aí, ó. Nem sei o que é que eu comprei um carro, porque eu nem sei o que é, cara. Mas tem que já ver com os rodões, ó, família. Ó. Fileto, rapaz. Filezinho o carro. Vou dar o meu rolê depois. Ó. Acho que fizemos um bom negócio. Bom negócio. Ei. Fiquei devendo um cascairinho pra ele lá. Vai, vai, vai. Fiquei devendo um cascairinho pra ele lá, família. Mas, ó, já tem até engate no carro ali, ó. E é um carro rapazana, tá? Eu vou usar aí pro... Ixi, tá se peidando tudo, mano. Vai que tem a freio. Segura, pai. Segura. É, mano. O carrinho tá filé do boi. Família, agradecer vocês aí, então. Conseguimos comprar um carro. E um carrinho, né, com caçamba ali. Pra gente tá podendo fazer os projetinhos. Os próximos vídeos que vão vir aí, família. Vocês já vão ver o quiosquinho que eu vou lançar ali. Vou fazer uns bagulho da hora ali. Ô, Edson, se encontrando lá em casa, então, tá? Ó, tem uns esfolão aqui que a gente vai ter que arrumar. Mas esse é o de menos, né, família? Fechou? Então deixa o like aí. Se inscreve no canal. Tá uma saveira na thumb aí, mano. Imagina se fosse uma dessa. Meu sonho, pai. Ter um carro desse. Rebaixadinho ali. Sonzeira. Mas em breve a gente vai conseguir ter. Com certeza, mano. Tá? Fechou, família? Vou ficando por aqui. Deixa o like aí. Se inscreve no canal aí. E até o próximo vídeo, que o próximo vídeo vai ser eu andando no meu carro novo. É nóis, valeu. Tchau. Tchau.